Que bom que você apareceu no meu caminho, meu amor. Você governa o meu coração. Que bom que agora eu tenho a sua mão segura e o seu ombro carinhoso pra me apoiar e me proteger também. Que bom que agora eu tenho a luz do seu olhar para iluminar a minha vida e me trazer alegria. Preciso te confessar, estou com muita saudade de você, com uma vontade imensa de te ver e de beijar cada milímetro do seu corpo, cada pedacinho da sua boca, cada cantinho de você. Te encher de mordida assim, sabe, bem gostosa. Ah, meu bem, você governa o meu coração. Você veio para trazer alegria, paz, harmonia, amor, paixão, desejo. Minha princesa, você chegou, tomou conta de mim e se tornou a soberana no reino encantado do meu coração. Não sei qual o seu segredo, seu dom misterioso pra me conquistar. Deve ser esse seu charme, esse seu olhar cativante, sedutor. Mas eu sei que você agora governa o meu coração. Você governa a minha vida. Você governa todo o meu corpo. Você comanda os meus sentimentos. Faz o meu coração bater apressado e bem devagarinho. Do jeito que você quiser, você faz comigo. Mas eu gosto que seja assim, sabe, porque sei que você nunca me fará mal. Muito pelo contrário. Seus encantos me encantam. Por isso eu sinto que toda palavra que vem de você vem acompanhada de uma imensa carga de amor. De amor, de amor e mais amor. E também muita paixão. Eu te amo e me sinto muito feliz em sentir que o meu coração bate num ritmo muito mais gostoso. Depois que eu te conhecer. Minha musa, minha vida, meu todo, meu chuchuzinho, meu pãozinho de queijo. Te amo tanto. Você não faz ideia do quanto eu te amo, bebê. Afinal de contas, você governa o meu coração. Beijos do seu mineirinho apaixonado. Que tanto te amo. Abre seu coração pra mim nos comentários. Se inscreva em nosso canal. E não deixe de compartilhar o nosso amor. Te amo. E não deixe de compartilhar o nosso amor. 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 Legenda Adriana Zanotto